Oi gente, então hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando algumas novidades das lojas da Renan Hachuelo e C&A, vou entrar lá nas lojas ver tudo que tem e montar alguns looks bem legais para vocês, eu sei que vocês adoram um vídeo assim e então é isso, mas antes do vídeo não se esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal e também de me seguir no Instagram, então vamos lá ver tudo que tem nas lojas. Começando com a Renan, que vocês sabem que é a minha loja preferida e a loja está toda em saldo, tem descontos de até 70%, então vale super, super a pena aproveitar vai com o tempo para dar uma garimpada e com certeza vocês vão achar alguma coisa bem legal no primeiro look eu coloquei essa calça que é uma sarja e eu achei lindo esse detalhe da lateral dela branco e tem ela na preta e na branca também e ela era R$119,00 por R$79,00, então achei massa, mas eu não levei no segundo look eu resolvi colocar uma coisa mais ousada que é esse mix de estampas que eu amei, esse cropped e esse short saia eu achei lindo, mas não levei também, o short era R$99,00 e o cropped era R$89,00, achei meio carinho o terceiro look é uma blusinha que é a minha cara, que eu amo essas t-shirts com essas frases e ela estava R$39,00 e a calça estava R$139,00, eu achei meio caro e também não gostei que ela ficou muito baixa, então acabei não levando para esse look eu coloquei a mesma blusa e coloquei uma cacã que eu estava louca atrás e eu achei lindo, lindo, lindo esse e ele estava R$159,00 e esse eu trouxe, esse look eu coloquei uma outra t-shirt que eu achei super bonitinha que ela estava R$69,00 e essa calça jeans clochard, eu acho lindo o modelo dessa calça, mas eu não gostei muito no meu corpo e ela estava R$119,00, mas eu acabei não trazendo esse look eu amei, achei muito, muito tumblr, esse shortinho sem os bolsos, ele é muito gringo e ele estava R$89,00 e esse eu trouxe e o cropped estava R$49,00, mas eu acabei não trazendo esse look mais uma opção de cropped, esse estava R$89,00, eu achei lindo e a calça é aquela mon jeans do mesmo modelo do short que eu mostrei para vocês e ela estava R$119,00 e eu trouxe os dois agora eu vou entrar na Riachuelo, e a Riachuelo também está em promoção, muitas coisas em promoção e gente, olha essas botas da Riachuelo, é uma mais linda que a outra eu amei as botas dessa branca, então nem se fala eu quis colocar essa saia que é de couro, que eu achei uma graça e ela estava R$129,00, achei o preço até ok por ser couro e esse body também que eu achei muito bonito, e ele estava R$49,00 o look ainda numa pegada mais inverno, eu coloquei essa blusinha que estava R$49,00 e essa calça de couro que eu achei linda que estava R$99,00 achei bem bonito que ficou o look com uma bota, ia ficar maravilhoso para completar esse look eu resolvi colocar essa parca, um verde militar que eu achei linda, linda, linda e ela estava R$229,00 e eu achei que ficou lindo com o look para esse look eu já quis trazer uma pegada mais esportiva e é a minha cara, essa blusa ela estava R$39,00 e eu trouxe e a calça ela estava R$79,00 e eu acabei não trazendo porque ficou grande em mim mas eu amei, amei por último, esse look também com a calça mais de moletom assim eu achei ela linda, linda, linda uma vez que eu vi mas no corpo eu não gostei tanto que eu achei ela muito baixa e ela estava R$79,00 e ela antes era R$99,00 e a blusinha básica que era R$19,00 então é isso, espero muito que vocês tenham gostado muito obrigado obrigado Obrigado.